O crachá e a gravata são os acessórios deste funcionário do consulado do Japão, no Recife. O consul gato começou a trabalhar aqui em março deste ano. O animal é usado para divulgar as ações do consulado nas redes sociais. Normalmente, fazemos postagem do Instagram com o consul gato. Portanto, o consul gato sempre explica as nossas atividades. Nós usamos fotos, mas no futuro é possível usar vídeos, etc. Quem vem até aqui, o consulado, não tem acesso ao consul gato. Ele é usado apenas para divulgação das atividades na internet. O gato foi escolhido por ser considerado um animal sagrado no Japão. O gato chama a pessoa, o gato chama, por exemplo, lucros. Portanto, nós também usamos gatos para desenvolver as nossas atividades e também a nossa vida. O consul gato conseguiu aproximar os pernambucanos à cultura japonesa e ainda vai ser usado em muitas outras atividades do consulado, passando informação importante com a dose de fofura. Podemos oferecer também intercâmbio econômico, comercial, etc. Portanto, nós sempre, quando precisar, para melhorar as relações entre o Japão, Pernambuco e o Nordeste, nós podemos apoiar tudo, todos, tudo.